Música Como manter as contas no azul em cenário de crise econômica? Difícil, né? Dados do Serviço de Proteção ao Crédito apontam que 4 em cada 10 brasileiros estão com restrição no CPF por causa de atraso nos pagamentos. E para quem já está inadimplente, os especialistas deixam a dica. É fundamental procurar o credor para renegociar a dívida. O ano mal começou e a lista está cheia. Tem bastante coisa parcelada, tem IPVA, tem IPTU, tem faculdade que agora pega o início do semestre, então tem compra de livros, vai demorar acho que meio ano para conseguir quitar tudo. Não consegui quitar nada, tenho umas contas pendências, ainda está bem difícil. Somadas às contas fixas, vem as compras. De acordo com o SPC, quase 40% da população adulta está com o nome sujo na praça. Nesta loja, a inadimplência aumentou 7% no último ano. Para reduzir esse índice, a estratégia é chamar o cliente para renegociar a dívida. O plano de ação da loja é liga, contato o cliente, chama até a loja, vê qual é a melhor maneira de ajustar os vencimentos, as prestações, os pagamentos, para colocar em dia, para poder chamá-los novamente para comprar. Para evitar situações como essa e equilibrar o orçamento, existem ações importantes. Planejar os gastos sazonais para o pagamento de impostos, cortar compras desnecessárias, renegociar as dívidas para buscar outra forma de acerto que se encaixe no orçamento, usar o cartão apenas quando puder pagar o valor integral, e pesquisar o melhor financiamento avaliando os juros cobrados. Quem passou sufoco nos últimos meses para quitar os débitos, procurou uma alternativa. Pede atida para o pai, para a mãe, de algum jeito. Mas quem não pôde pedir uma forcinha para a família, pôs na prática a renegociação. Eu procurei as empresas credoras e vi a melhor forma de negociação para que eu pudesse estar pagando. A saída encontrada pela Edileia é uma das melhores soluções. Não tem jeito. Quem tem dívidas precisa colocar os valores no papel e aprender a planejar. Uma das coisas que mais importa nesse momento é saber o meu nível de endividamento. Ou seja, eu preciso saber quanto que eu tenho de dívidas a vencer, incluindo nessa conta aquelas dívidas que numa eventualidade eu já atrasei. Sabendo, tendo essa grandeza dimensionada, eu tenho condições de ir até os meus credores, ir até a loja, que eu tenho alguma dívida em aberto ou algum financiamento feito. E poder tentar fazer uma renegociação. Planejando, dá para chegar ao final do ano e poder afirmar. Nunca tive dívidas.